Oi, Valentes! E aí, como é que vocês estão, Valentes? Eu hoje tô... mais ou menos, né? Chegou aqui pra mim, Valente, Natura. Ai, vou fazer essa abertura de caixa sentado hoje. Deixa eu contar um pouquinho pra vocês, Valentes. Hoje... tá passando carro de som aqui. Hoje eu não... eu vou anunciar a loja nesse carro de som, hein? Toda hora passa. Hoje eu nem abri a loja, Valentes, que eu tô... Amanheci com muita dor nas pernas, Valentes. Se eu não trabalhar em pé o dia todo, a idade tá chegando. Comenta aí, vocês têm também muitas dores nas pernas? Tô até falando meio enrolado, ó. Muitas dores na perna, tá difícil ficar em pé. Então hoje eu nem vim trabalhar, né? Tirei o dia pra eu descansar um pouquinho. Fiquei em casa aí a parte da manhã. Porém... Essa bendita dessa caixa da Natura aqui... Estava com previsão pra entregar dia 11, né? E aí chegou hoje, né? Sabadão. Chegou aqui essa caixa da Natura. E é uma caixa com... Foram 193 pontos. E ela deu aqui o valor... O valor da nota deu 830 reais. E o valor a pagar deu 990... Pera aí. 900 e pouco. Nossa. Estranho, né? Deu bastante, hein? Você sabe que deu 962 reais a pagar. Eu imagino que deve ser diferença de imposto, né? Alguma coisa assim. Sempre vem esses dois valores, né? Eu não tenho muita paciência de ficar esmuissando nota, não. Quando eu percebo que faltou algum produto... Aí eu... Aí eu abro. Ah, Valente. Enquanto vocês vão deixando aí o seu like, né? Vai lá, deixa seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve pra ajudar a gente aqui no canal. É chato. Todo mundo pede a mesma coisa. A gente chata. A gente chata. A gente tá muito chata. Eu descobri que dá pra dar like e se inscrever também pela televisão. Olha que legal. É só ir pelo controle remoto, botar pra cima e aparecem as opções. Gente, eu... Comecei ontem, né? Gravei aqui a... Experimentando o perfume, né? Porque aí prometi aí experimentar um perfume por dia. E ontem eu experimentei o Velvet, o Velvet, né? O Velvet Cristal na nova embalagem aí, né? E vou te falar o que que eu senti dele, né? Eu coloquei ele mais ou menos, era uma hora da tarde. E ele evoluiu bem. Ele ficou bem. Segurou bem. Da Eudora. E ele ficou bem. Deixa eu pegar pra vocês verem aqui. Pra quem não conhece. Tô falando de Natura, eu vou falar de Eudora, né? Ó, voltei. É esse daqui, ó. A gente quando eu sento assim... Fui ali pegar o perfume e voltei. Sentei no banco, as pernas... Agradeceu. Ó, é... O Velvet Cristal da Eudora. Esse que eu experimentei ontem. Aí passei o dia com ele aqui na loja. Ele ficou bem. Segurou bem. É claro que no começo a gente se sente mais fácil, né? Fica mais tempo, né? Mas, quando eu cheguei em casa... Coloquei mais ou menos uma hora da tarde. Quando eu cheguei em casa e fui tomar buante, trocar de roupa, o cheiro ainda estava, né? Não estava tão forte, mas ainda estava. E levando em conta que ontem eu saí daqui bem tarde. Saí daqui mais de nove horas da noite. Então foram... Quero mais oito horas aí, né? Então durou bastante. Comigo o Velvet Cristal da Eudora. E hoje eu vou experimentar outro, mas vai ser um da na funda, né? Vamos lá. Eu não tenho nenhum perfume assim de... De estimação mesmo. Não tem nenhum que eu goste. Ah, só uso esse. Eu gosto de variar também. Vou variando. Né? Ah, é muito engraçado falar que a gente vai variando, né? Porque a gente fala assim, né? Ah, o ano está variando, né? Está meio doido, né? Eu acho que o ano vai variando desde quando eu me entendo por gente. Sabe aquela máxima do... Quem me conhece sabe. Bom, gente, tem aqui uma embalagem. E eu creio que seja do kit que eu pedi um kit do Luna. Pedi um kit do Luna tradicional, então... Que é presente. Né? Aquele kit de presente. Então eu imagino que seja dele. Gente, a caixa veio bem recheada, ó. Está bem recheada. E bem pesada. Bem pesada. Tá? Ó. Tenho aqui. Todo dia manga rosa e água de coco. Vamos ver isso aqui. Senti aqui um pouquinho. É. Vou te falar pra vocês que não tem nenhuma... Assim, uma que predomina mais. Está misturinha mesmo. Parece mesmo que pegou, misturou manga mesmo com água de coco. Não está assim, tem mais cheiro de manga, tem mais cheiro de coco. Não, tá? Eu imagino que a minha voz não seja tão alta aí pra vocês hoje. Porque sempre eu projeto bem a voz pra gravar os vídeos, né? Mas hoje nem isso eu estou conseguindo fazer. Então, isso aqui era um kit. Deve ter mais alguma coisa dele por aqui. Quando eu chegar nele eu falo com vocês, tá? Também pedi aqui o acerola e hibisco. Ah, tem uma coisa sobre esse... Eu acho que é esse daqui. Eu acho que é esse daqui. Gente, eu não tenho certeza, mas eu tenho quase... Eu acho que é o acerola e hibisco. Não tenho certeza desse. Que é uma versão que eles falam que é tipo sorvete. Que você pode colocar na geladeira. Esse hidratante. Eu não sei se é esse, se é esse, se é os dois. Perdoa, o titio Washington hoje está... Está meio avariado, né? Mas é que pode colocar na geladeira. E você usa ele geladinho. Ah, gente, que está vindo verão aí. Então, pós-praia, né? Hum, pós-sol, hein? Pensou em tirar o hidratante geladinho? E colocar... Ah, que delícia. E ele é propício mesmo pra isso. Ele pode fazer isso, né? Não vai mudar a fórmula. Esse daqui eu achei, gostei mais desse do que desse. E olha que eu não gosto de nada com cheiro de fruta. Eu não sou muito fã de... Assim, frutas vermelhas, cereja, não sei o quê. Eu acho cheirosinho. Mas não é minha preferência. Pra hidratante, pra mim. Entendeu? Pedi mais um aqui, acerola e hibisco. Eu não sei o que aconteceu. Quer pedir o que eu peço a mais? Então eu não lembro. Agora, esse daqui, sim, foi de cliente, pedido de cliente, ó. É, muru, muru, né? Shampoo e condicionador. Gente, eu tenho vendido bem essa linha de shampoo da Natura. Né? Tô até vendendo mais isso aqui do que se age. Shampoo e condicionador, muru, muru. Então tinha uma promoção lá, acho que era imbatível, alguma coisa assim. Se a gente comprasse sabonete, tinha que comprar oito pra sair mais em conta. Não me lembro quanto é que era, mas eu acho que ele saiu por doze e pouco, ou treze reais. Se eu não me engano, cada caixa dessa daqui. Então eu pedi quatro de acerola e hibisco e quatro de manga, de manga, de manga. Manga, não sei das quantas aí. Então vamos ver aqui, gente, ó. Pra não ficar muito longo o vídeo, porque eu já tô meio letárgico hoje. Dois. Chega uma hora que fica chato, né? É sempre a mesma coisa. Abertura de caixa, abertura de caixa. Já sei, já conheço os produtos. Não vou falar nada diferente. Então vamos tentar ser rápido. Um, dois, três. Quatro. Aqui, ó. Esse aqui já é manga, tá vendo? Então eu posso fazer um kitzinho também aqui. Eu ainda não fiz aqui. Tem pouco tempo a loja. Tem três meses. Eu ainda não fiz esse negócio de abrir sabonete, botar o sabonete aberto. Um sabonete com um negócio. Então, assim, aqui, eu não sei se o meu público gostaria disso. Eu vou ter que fazer um teste aí, né? Tô deixando mais pra perto do Natal. Não vou montar sexta agora. Vou deixar pra montar mais pra perto do Natal. Não tenho tanto movimento, porque é meu primeiro Natal. Então eu não tenho termômetro pra saber. Então eu vou passar esse primeiro Natal. Tranquilo. Não vou me encher de pedido. Olha só, gente. Isso aqui faz parte de um kit. Aquela caixa. Deve ser esse kit aqui, ó. O Ilia. Tá vendo, ó? O Ilia Secreto. O Secreto, sei lá. Ó. Tá vendo? A cliente pediu na revista. Ela escreveu o nome dela na revista. Ela pediu o perfume. Tava 147. E aí eu falei pra ela. Você não quer levar o kit? Tá 165, né? A diferença é pouca, hein? Aí ela nem tinha visto que tinha o kit. Aí ela preferiu. Agradeceu, né? E pediu o kit. Essa mesma cliente queria o kit do mamãe bebê, que veio com shampoo e condicionador e a saboneteira. Sabonete. Não tem mais nesse ciclo. Mas ainda tinha no site. Aí eu fui no espaço digital e pedi pra ela. Aí chegou. Já entreguei. Né? Então tá aqui o Luna, que faz parte de um kit que eu pedi um kit do Luna. Eu tenho que saber ali aquela caixa de qual é, né? Tem aqui mais um sabonete. Mais um sabonete. Então tem quatro ali. Com mais dois aqui, seis. Com mais dois aqui, oito. Que é o kit que eu falei pra vocês. Se eu pedi, na verdade, tinha que ser oito. Eu pedi quatro de cada. Essas bolsinhas aqui horrorosas da Natura. É que eu resgatei pontos, né? Vale pontos. Um ponto, três bolsinhas. Dificilmente tem. Às vezes eu sou obrigado a pegar amostra de perfume. Porque eu não quero uma amostra de perfume. Isso aqui é o ovo. Ah, é o Luna. Engraçado que não veio lacrado, não. Geralmente vem lacrado de um plástico, né? Não veio, não. Veio aberto. É o hidratante do Luna tradicional. Deixa eu ver aqui. É cheiroso. Não conhecia. Não conheço o cheiro do Luna. Só conheci o do Luna Coragem. Que eu pedi no ciclo passado. Chegou aí o Luna Coragem. Já vendi um. Aí o cliente que comprou queria outro. Mas como foi no fiado. Aí eu falei. Não, só depois que eu ia pagar aquele. Tá maluco? Não, não pode não. Umzinho ou outro ainda vai. Então, gente. Olha aí. Eu pedi, se eu não me engano, foram oito. Um, dois, três, quatro, cinco. Pedi só cinco. Eu achei que tinha pedido mais. Cayaque pulso. Tá vendo? Vou te falar. Eu gosto sempre de abrir. De abrir as embalagens e deixar um aberto. Como eu deixo mais. Desse aqui dessa vez eu tô pensando em não abrir, não. Vamos ver o que eu vou fazer. Não aguento. Um, dois, três, quatro. Eu vou abrir. Não aguento. Fazer o quê, né? Já tem tudo ali aberto. Tem um caiaque urbe. Tem um caiaque selecional. Tem uma aventura. E tem um aéreo. Né? Abrir também. Que é um peito pra quem já tá todo esgosteado, né? É aqui mesmo. Abrir por baixo. Tá vendo? Ele vem, ele vem o berço, né? Que fala, né? Os todos, tá vendo? Às vezes as pessoas falam assim. Nossa, pra que isso? Exagero. Pra que vir isso? Só o perfume que tava dentro tava bom. Mas é bom, gente. Porque protege, sabe? De uma eventual queda. Entendeu? Tem gente que gosta de comprar o perfume e deixar o perfume dentro da caixinha, né? Então. Vamos lá então já pra fazer o teste. Já que eu abri. Tinha até esquecido. Comecei a abrir o vídeo falando dele. Disse e esqueci. Então vou botar na minha vinda hoje aqui o caiaque pulso. Eita. Vai ser assim hoje. Se tomar banho. Se tomar cachorra qualquer não. Eita. Muito álcool. Suponho. Gente, tô até... Ah, até menino. Tem cheirinho, sabe de quê? De banho tomado. Caiaque pulso. Tem cheirinho de banho tomado. Sabe que você tomou um banho? Ai, acabei de tomar um banho. Um sabonete bem gostoso. Nossa, muito bom. O caiaque pulso é o da Berlinda de hoje. Amanhã eu vou falar pra vocês como foi a evolução do caiaque pulso. Amanhã eu vou experimentar outro. E aí eu vou falar do caiaque pulso. Tô gostando, hein? Gostei. Tire aqui. Então foram cinco. Um, dois, três, quatro. Eu achei que tinha pedido mais. Eu achei que tinha pedido oito. Eu vou ver aí de repente o que aconteceu. Essas coisinhas aqui, gente, faz parte do kit. Lembra que eu falei? Aquelas coisas que pediu e vinha mais, ó. Eu peguei um manga e não sei das quantas ali. Um manga e água de coco. Aí vem o body splash. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Body splash eu não abro, gente. A pessoa sente o hidratante. Dá pra sentir ali o hidratante. E leva o body splash. Então tem aqui mais os dois body splash. Do... Desse outro aqui. Que eu esqueci já o nome. Que é... Ó. Acerola hibisco. E o outro é manga e água de coco. Mais bolsinhas, ó. Uma, duas, três. Tá? Aqui mais uma caixinha. Que é de um desses kits aí. Tem que ver qual é de qual. Será que é escrito aqui, gente? Arrrr... Eu não sei. Eu acho que esse aqui é do Luna. Não tá escrito aqui. Vou ter que abrir pra ver. Não acredito. Não tá escrito. Então vou ter que abrir pra saber aí. Pra ver qual caixinha é de qual. Ah. Eu passei aqui, tá vendo? Eu abro logo aqui. Esse é do Luna. Tá vendo? Eu tenho aqui uma caixinha aí. Antiga. Do outro Natal. Ó. Caixinha do Luna, né? É bom que eu abro aí. Eu gravo vídeo pro Instagram. Tá ótimo. Né? E vieram aqui os batons da linha Fácil. Que é tudo pedido de cliente, ó. Fácil. Fácil. Alguns são repetidos porque não são do mesmo cliente, acabaram pedindo a mesma cor. Vou abrir um só pra gente ver que cor é essa daqui e eu não consigo ler. A gente vai ver só a cor pela bala. Tá vendo? Ó. Não muda muito não, gente. É isso aí mesmo. Essa cor aí já morreu. Hum. Florizinho tem um cheirinho de chocolate. Bom, vontade de comer. Tô melhorando um pouquinho porque eu acabei de passar um cafezinho aqui. Tomei um cafezinho, né? Aí tô melhorando. Um, dois, três, quatro. Quatro batons aqui da linha Fácil de Natura. E também teve aqui um blush. É um blushzinho, se não me engano, é rosa. Tá vendo? Ih, gente. Ah, a Natura tem isso também. Tem isso, né? De vim separado, né? Vem o refil e vem o estúdio. Não vem montado, não. Tá vendo? Ó. Ó. Tá vendo? Aí a pessoa tira e coloca aqui, ó. Encaixa aqui. Como é que abre? Ai, eu acho que o vídeo tá ficando longo porque você é o tapado. Tô tremendo, gente. Não vou conseguir. Eu tô me tremendo, gente. Tô passando mal. Eu tô rindo, zoando, mas tô passando mal. Aí vai dando calor assim fazer. Eita. Calor é esse. Ó. Ó como é que eles enganam a gente, ó. Pequenininho. Aí aqui dentro tem um berço, tá vendo? Aí, ó. Ó. Na verdade, né? Podia ser só do tamanho desse berço aqui, né? Ó. Tá aí. É bom que uma proteção a mais, né? Tem aqui o brinde que foi o Essencial Old. Tinha um incentivo na campanha 16 que quem colocasse acima de 130 pontos ganhava um desodorante do Essencial Old. De... Tá vendo? Dá pra sentir o cheirinho dele. Senti só não. Não senti muito não, gente. Eu tô com um caiaque pulso aqui no meu nariz. De repente, outra hora eu sinto. Não senti muito cheiro, não. Tá? Temos aqui também acabando. Tá acabando, gente. Desculpa aí que eu tô chato hoje. Um lápis... Ah, tá. Esse lápis preto. Ele vem escrito que é... Escuro, né? Ele não vem escrito preto. É pra sobrancelha. E ele vem escrito assim. Escuro. Né? Tem o marrom e tem o escuro. Esse daqui. Repara, olha. Quase toda campanha de caixa que eu abro de Natura vem um desse. É pedido de cliente. Cliente que pede. Ah... Olha que coisa linda, gente. Olha. Dá pra ver? Que coisa bonita. Muito bem. Olha. Um dia eu vou gravar um vídeo. Tem que ver a merda que é eu tentando passar isso. Uma vez eu testei. Caguei o olho todo. Ficou uma beleira. Ficou igual... Ficou igual as suas filhinhas que pegam a sua maquiagem, sabe, menino? Você chega lá, tá com a cara toda pintada. Aqui, gente. Também, ó. Um refil. Sei do quê. De repente é isso aqui que fica naquele outro, né? Troquei as bolas. Um pó compactor. Você tem que ver o que é de quem para eu não entregar errado. A maioria dessas coisas aqui, gente, é tudo pedido de cliente. Acho que é só o caiaque que não é. O resto é pedido de cliente mesmo na revista. Una. Tô tão lesado. Tô tão lesado. Tô tão lesado. Não sei o que que é isso, não. Tem que ter uma semana só pra isso. dessas amostrinhas veio a amostra do Essencial Essencial Único, olha que maravilha é muito gostoso o masculino, porque o Essencial Único feminino, eu achei muito parecido com o Fall Ray da Avon o pessoal fala, ah não tem nada a ver é, tem a ver sim tem muito a ver com o Fall Ray da Avon e tem aqui o Kayak Aventura Feminino que é um, que acho que é novo não sei se foi lançamento ou relançado, só mudaram a embalagem alguma coisa assim que bom, valentes que bom acho que essas caixas da Natura tão boas ela ainda veio com fundo dá pra fazer até um tamborinho meu Deus valente, meus valentes então é isso gente, o que temos pra hoje hoje eu não trabalhei não abri a loja, não consegui atendi algumas clientes por WhatsApp, né, à medida que eu pude e eu só desci mesmo assim, eu falo desci porque eu moro aqui na outra rua só desci mesmo porque tinha que comprar ração pros gatos que é um gatinho não, eu sei isso a bendita da gata teve quatro filhotes ninguém quer tive que comprar ração tive que comprar mais ração aí aproveitei e vim também aqui na loja pra receber essa caixa porque o cara tava esperando de qualquer jeito ia ter que vir não sei se eu desci pra comprar a ração e receber a caixa ou se eu desci pra receber a caixa e comprei a ração os dois, né beijo, valente já tô falando coisas que não tem nada a ver com o vídeo tchau, tchau 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 Tchau.